Oi, meu nome é Lucas. Prazer em te conhecer. Prazer, você parece ser bem legal. Mas não são todos os alunos que são assim. Tome cuidado. Mas cuidado por quê? Ei, garota nova, a gente quer conversar com você. Vem pra cá. É, eu vou lá e já volto, tá bom? Você é bem estranha, né, garota nova? Estranha? Por quê? Você fica conversando com o vento e você falou que alguém te chamou pra sentar, mas ninguém te chamou. Mas alguém me chamou sim, eu tava conversando com o Lucas. Ou você disse Lu-Lucas? Eu não tô entendendo. Por que vocês estão fazendo essa cara? Isabelle, eu preciso falar com você na sala do diretor. O que foi, professor? Você disse que tava conversando com o Lucas? Sim, por que todo mundo parece assustado com isso? Lucas foi o nosso aluno mais problemático dessa escola. E do nada ele sumiu. A gente acredita que ele morreu. Ninguém viu o Lucas por meses e agora eu não sei se realmente é o Lucas ou se é alguma criatura do mal se passando por ele. Você tem o poder de congelar as pessoas, não é? Sim, esse é o meu poder especial. Ótimo, eu tenho um plano.